O que significa para a TIM esse acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro para o uso da base do Big Data? Significa bastante, é um marco importante na história da TIM. Vai ser a primeira vez que nós vamos abrir e usar os dados da nossa infraestrutura de rede para cooperar com, nesse caso, com a Prefeitura, para que juntamente a gente consiga entender como que a cidade vai se movimentar em torno dos próximos três meses, período quando nós teremos os jogos aqui no Rio de Janeiro. O que exatamente a Prefeitura do Rio de Janeiro vai ter acesso? A Prefeitura vai ter acesso à movimentação das pessoas durante o período dos jogos. Então, a nossa rede vai o tempo inteiro informar como que as células da nossa rede vão estar ocupadas e assim a Prefeitura vai conseguir entender quais são as partes da cidade e que a massa das pessoas vão estar se movimentando, já que é um evento gigantesco, talvez o maior evento que o Brasil já teve e certamente vai ter impacto social, na mobilidade urbana, as questões relacionadas à segurança e tudo mais. Os números são impressionantes. Quais são os números da TIM com relação à base do Big Data? Cada chip que se conecta à rede da TIM, nós registramos a informação. E cada atividade que esse chip faz, seja ou por atividade ou por tempo, a nossa rede registra. Diariamente, são mais de 6 bilhões de registros. É um negócio monstruoso. É muita informação gerada e armazenada o tempo inteiro. E a riqueza disso é como usar essa informação. Até hoje, a operadora tem utilizado muito essa informação para dentro. Nós, da TIM, temos usado essas informações, esses registros, o tempo inteiro para melhorar a nossa infraestrutura. E agora, por isso que esse é um marco importante, porque vai ser a primeira vez onde nós vamos utilizar essas informações, não só para melhorar a experiência do nosso cliente, mas melhorar, nesse caso específico, a Prefeitura, melhorar a mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro. Uma das questões que sempre se fala quando se discute Big Data é a privacidade. Como é que está sendo respeitado isso no acordo TIM-Prefeitura? O usuário TIM vai ser identificado nesse acordo? Não só. Acho que essa é uma pergunta bastante importante, não só para esse acordo, mas para qualquer outro acordo futuro. Como operadora de telecomunicações e por questões regulatórias, inclusive de interesse da operadora, apesar de a gente ter toda essa malha de informações, nós vamos respeitar sempre a privacidade do usuário. Então, até por questões de privacidade e segurança, quando nós compartilhamos a informação, nós vamos compartilhar a informação de uma forma que nós chamamos de sanitizada. Ou seja, sabemos como esses chips, eles se conectam e eles se movimentam na rede, mas sem a identificação do usuário. Quer dizer, vamos dar um exemplo, aconteceu um problema no Porto Maravilha, precisa identificar, e sabe-se quem vai ser a pessoa que vai estar lá, mas a Prefeitura não vai saber quem é, porque tem a questão da privacidade. Vamos colocar um caso assim para entender. Exatamente. O objetivo desse acordo e o objetivo do uso dos dados, nesse caso, é até por análise da infraestrutura, análise da ocupação da rede, vai se ver que em algum momento específico tem uma aglomeração de pessoas em algum lugar específico. Agora, quem são as pessoas e por que elas estão lá, de onde elas vieram, nós não vamos, isso é até em respeito à privacidade e com todas as questões relacionadas ao nosso cliente, essas informações não serão abertas. Monetizar o dado hoje é o grande desafio para todo mundo que está trabalhando com Big Data. Como é que a TIM vê a expectativa de monetizar essas informações que ela tem? Acho que essa é a grande segunda fase, a segunda onda que nós estamos chamando do nosso Big Data. A primeira onda foi utilizar todas as informações para dentro, ou seja, para melhorar a experiência do nosso cliente, e agora, depois desse tempo, são mais de dois anos fazendo isso, nós estamos totalmente capacitados e confiantes que podemos fazer isso em uma rede de parceiros. Agora, a questão de monetização vai depender muito do modelo de negócio, porque a operadora, ela vive hoje de serviços de conectividade e serviços de valor agregado. O que entra agora é uma análise mais profunda ou uma análise alternativa de modelos de negócios possíveis. Então, em algumas ocasiões, por exemplo, podemos olhar a conectividade, mas também o serviço do Big Data, porque quanto mais conectividade nós colocarmos na rua no mercado, mais o nosso Big Data vai ser enriquecido de informações. Então, no fundo, existe uma troca mútua de conhecimento, e essa troca de mútua de conhecimento pode gerar valor futuro. Então, olhando para isso, nós estamos bastante abertos, e por isso que recentemente, inclusive, temos falado e anunciado mais o conceito de Open Innovation, que é um conceito que é olhar para toda essa rede de parceiros, desenvolvedores de aplicações e tudo mais, não como concorrentes, mas como parceiros de negócio, parceiros estratégicos de negócio. Pois é, você está falando de inovação aberta, a TIM está se aproximando de um ecossistema novo, falando com as startups. Como é que isso vai funcionar? Bom, acho que a primeira coisa foi o dever de casa que nós fizemos. Nós fizemos duas coisas. Primeiro, entender quais são os ativos da TIM que possam interessar aos nossos parceiros. O que nós reconhecemos é que os nossos ativos não é a nossa capacidade financeira de trabalhar com uma venture, por exemplo, que é um serviço que a gente já tem na Itália. A gente tem a TIM Ventures. Mas aqui no Brasil, nós queremos trabalhar de forma diferente. Nós entendemos que hoje, o nosso principal ativo, os principais ativos que nós temos são 65 milhões de clientes, uma infraestrutura moderna de 4G combinada com um super big data. Então, muitas vezes, as empresas pequenas ou maduras, as startups ou também empresas grandes, a forma, o motivo pelo qual eles estão procurando investimento de ventures, por exemplo, é para poder fazer investimentos em infraestrutura. Isso nós já temos pronto. Então, eu acho que essa moeda de troca vai ser muito rica. Porque para qualquer desenvolvedor, na hora que eles puderem colocar um serviço, um aplicativo para 65 milhões de clientes, ou puderem colocar na nossa loja de aplicativos que está disponível para toda essa base de clientes no Brasil inteiro, isso já é um valor tremendo. Não só. E eu exploraria uma última coisa, que também tem sido visto como muito importante, é a nossa capacidade de billing. Porque no Brasil, a gente tem uma base grande de pré-pago. Nós já temos uma relação muito forte estabelecida com o mercado de pré-pago. Nós temos a maior base de pré-pago no Brasil. Então, essa capacidade de se relacionar, poder cobrar por atividade, para qualquer desenvolvedor de aplicações ou até outras empresas que queiram se comunicar com essa base, nós já temos um relacionamento. Então, isso tem um valor muito grande para o mercado. O Big Data, então, é estratégico? Extremamente estratégico. Nosso investimento em 4G, nosso Big Data, e essa capacidade, e através disso, criar uma experiência diferenciada com o nosso cliente, isso é extremamente estratégico. E acho que, mais do que isso, é a nossa vontade de fazer diferente. Nossa vontade de trabalhar cada vez mais próximo a esse ecossistema de desenvolvedores, e não vê-los como concorrentes, mas como verdadeiros parceiros de negócio.